As sequências de jogos, assim como as de filmes, raramente são tão boas quanto o pessoal espera. Mas essa regra não se aplica a Golden Axe 2. O jogo foi lançado em 1991, e apesar de ser muito parecido com seu antecessor, inclusive com os mesmos personagens principais, o game foi um sucesso de vendas. Fala galerinha! Game com café tá na área! Recuperar o Machado Dourado continua sendo uma das missões principais em Golden Axe 2. Agora com o novo vilão, e a dificuldade do jogo aumentada, além da melhora na jogabilidade, tudo isso faz com que os personagens fiquem mais ágeis durante a jogatina. E isso deixou o jogo muito mais agradável para nós fãs da franquia. Como vocês sabem, Golden Axe 2 é um game de Mega Drive. Também saiu para os arcades e foi desenvolvido pela SEGA. Os três personagens principais do primeiro jogo voltam para salvar o povo da terra, derrotando o novo clan Maligno, que é liderado pelo Dark Gold, e recuperando o Golden Axe, que nada mais é o Machado de Ouro, né? Que tá na posse do inimigo. O jogo apresenta um total de sete níveis, até chegar na batalha final contra o vilão. Títulos eズ resulting no super em talkino com o Tintos Minas. Tive as imboração, casei de 100,000 vezes. Adevice de 100,000 vezes. Tive as imboração de 30,000 por um 29,000 vezes. Tive as imboração, desde a segunda. Tive as imboração de uma espalda ou o Tintos Minas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.